...e a corte real, ela consola-se para o Rio de Janeiro. A mulher começa a ter mais participação na sociedade, vai supar de bailes, começa a mostrar o que ela pensa, algo antes de ficar restrito a ela e no máximo a sua casa. O impulso das notas, da tendência europeia também, elas começam a se interessar. Isso surge uma necessidade, então mais tarde se transforma em mercado. As mulheres, elas aguardam ansiosamente a continuação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL